Em muitas escolas municipais o momento ainda é de recuperação para alguns alunos do ensino fundamental Mas o calendário para 2013 já está pronto De acordo com a Secretaria de Educação, as aulas devem iniciar no dia 16 de janeiro E encerrar no dia 10 de dezembro, nas mais de 200 escolas existentes no município Quanto mais cedo começar a iniciar as aulas, melhor Porque a gente consegue ter um período maior de tempo para o fechamento do próximo ano Então as aulas iniciarão no dia 16 de janeiro, como está sendo planejado este ano Datas referentes a recessos escolares comuns, feriados, dias santos e dias escolares Para planejamento e formação continuada dos profissionais, também constam no documento Pelo menos 11 feriados foram observados para 2013, durante o período letivo Sabemos que temos que cumprir 200 dias letivos Então todos os anos é feito esse planejamento para que os alunos tenham o seu direito Realmente cumprido de acordo com a legislação A maioria das escolas já fez o processo de renovação de matrículas Para os alunos que continuarão no mesmo colégio O problema é que nem todos os estabelecimentos oferecem os ciclos seguintes E é aí que começa a correria por uma vaga Mas o secretário explica que não é preciso o pânico Os alunos da rede sempre terão prioridade na hora de ocupar a vaga As escolas, elas inicialmente trabalham na renovação das matrículas Ou seja, aqueles alunos que são pertencentes, aqueles alunos que pertencem às escolas Só na rede municipal, estuda oficialmente 55 mil alunos, segundo a CEMED No próximo ano, o número de novos alunos deve estar entre 1.500 a 2.000 Neles Rodrigues explica que a matrícula para os chamados novatos Ficam a critério de cada escola e o número de vagas também A maior preocupação é com as áreas de ocupação, em especial no Núcleo Cidade Nova Lógica, o diretor da escola ele trabalha no sentido de estar divulgando os períodos de matrícula e renovação Todas as escolas nesse período já devam estar divulgando essas informações E a comunidade local deve se dirigir à escola para saber exatamente quais são a disponibilidade de vagas para os novos alunos E também procurar se informar quais são as escolas mais próximas que contam com vagas para serem disponibilizadas Primeiros 90 dias, como todos os anos, é aquele período de acomodação de vagas Mas nós acreditamos que será possível, dentro de um contexto, acomodar todos esses alunos A secretaria encontra dificuldades ainda com a educação infantil Que são para as crianças entre 4 e 5 anos Atualmente existem 27 núcleos e outros em construções A construção do Emília Ferreiro na Laranjeiras até o momento não começou Aquela área ainda está disponível ao município para se construir O prefeito atual aditivou aquele convênio por mais 180 dias Então há uma situação ainda local que precisa ser resolvida em relação a uma pessoa que está ocupando Ainda que irregularmente, para que se inicie a obra A obra já está licitada há algum tempo, mas há uma situação que ainda precisa ser superada Eu acredito que isso vai ter que acontecer e no decorrer do próximo ano essa obra deve ser executada Emília Ferreiro, continua no mesmo lugar na Boa Esperança ou vai mudar de interesse? Não, continua no mesmo local Dizer também, a comunidade da Folha 6, que nós temos também um núcleo de educação infantil Em processo de finalização, acredito que será possível o próximo ano Já disponibilizar mais de 200 vagas para educação infantil naquela região Morada Nova também tem um núcleo em processo de construção Então assim, pouco a pouco a gente vai superando essas dificuldades Obrigado! Obrigado!